Galera, estou aqui Olha Estou gravando Este vídeo Para Hoje É né É vida boa Agora É Foi Agora Caça Estou gravando Ocupação Hoje E E Assista Assista E sim Ai, calma Oi, cara Ai, galera Estamos aqui E hoje Olha Se inscreva Olha, o que tem agora É gelatina Essa acho que é de uva, né Uma colher Vou pegar aqui Eu vou comer uma também Deixa eu pegar Pegar essa daqui Pegar essa daqui Vou pegar uma daqui Vou pegar uma aqui Aí, ó Aí, ó Provem Aí, ó Gelatina Pessoal Aqui Acabou E aí E aí E aí E aí Ah!